Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Garou. E você está no Mirai React. E pessoal, esse é o Sessão React 44. É isso aí, como eu estou continuando hoje na minha agência, três músicas. Começando aqui por Adi Shumatsu no Valkyrie, o rei do submundo do canal Steam. E quem nos sugeriu foi o próprio Adi. É isso aí, salve. Bom galera, vamos para a ficha técnica aqui rapidinho. Mixer Master por Tec, Thumb do Vídeo por Tega, Letra e Voz e Sting Raps, edição por Saizou, é isso aí, e Beatmaker por Prodigyman. É isso aí galera, antes de tudo, já vai deixando o seu like, também inscreva-se no nosso canal, ativem os sininhos de notificações e limite de compartilhar com os seus amigos. Também passem aqui na descrição para contar os links dos canais parceiros, se você curte X, dá uma olhadinha aqui na descrição que eu tenho certeza que vai gostar. Siga-nos no Instagram, que é o Mirai React, viu? E vamos lá! Quem tá acompanhando o Shumatsu galera? Se vocês estão gostando, ó, pelos raps que nós já reagimos, parece que tá muito legal o Shumatsu agora. Só isso vocês. A sétima rodada já pode me apresentar, substituindo Deus traidor Buda. Vento de Helheim, mundo treme quando eu caminhar. Superador te encara, é bom você se curvar. Você ouviu contra quem vou lutar, nada conto, porém vou te matar. Você sente essa energia, um silêncio extremo. E olha que esse só foi meu primeiro movimento. Destruidor de tempestades, Persephone loa. Impede o meu ataque, entende, mas isso é à toa. Como se você morre aqui, só pra me fazer sangrar. Com quem seus olhos faz um rei, você só me faz gargalhar. E acho tão engraçado, te digo então, você se parece um pouco com meu irmão. Eu juro pelo seu nome que eu não vou ceder. A um mero rei dos homens, você não é sair pra você. Pro inferno é onde vou te mandar. Toco os céus com melança nessa posição de batalha. Seja esbogado contra o sol, ainda disposto a lutar. Morre menos do que esperava, não pode mais me bloquear. Eu admiro rei dos homens, você tem coragem. Porém esse é meu domínio de combate. Rei do sub-imundo, vencer a todo custo. Quando eu me banhar de sangue, sua morte vira em instantes. O rei dos mortos como o rei da humanidade, mas eu serei desse trono. Rapapá disse, rapapá disse, rapapá disse, rapapá disse, Para morrer, esse seu golpe me acertou. Logamente fiquei sem força, seu ataque me perfurou. Mesmo que tire minhas forças não vai servir de nada É só respiração ou passa de uma mera abaforada Com o que houve rei dos homens, você tá tão fraco Porque tá sentindo dor, cê tá com o meu machucado Então cê sente a dor dos outros, que triste de graça Você se acha o melhor rei, não tira com a minha cara Essa sua bala de ar não vai funcionar novamente Evito ela girando como um moinho, meu bidente Você é imprevisível demais, até parece piada Revisou-me sem chance, toma a joelhada na cara Mesmo que acerte o meu ponto de que Você só me empurra pra trás Seu golpe continua fraco, sou a forma do tigre massa Queria dizer que você foi magnífico, mas tem feito só com um braço Porque eu não vou responder de acordo por reconhecê-lo Por isso pego minha lança e rasgo meu próprio peito Meu sangue é o segredo, ninguém está em minhas mãos Isso te traz lembrança, homenagem, abusador Rei dos homens, você ganhou meu respeito Quarta lança do destino sangrento A sua mão ser neste ideal dessa vez pra mim não é nada Seus dedos foram arrancados, sua mão foi atravessada Comendo o seu irmão mais velho No seu rei derrotado Você não está com a cara muito boa e está acabado Que era bem Do sublimudo Ou vencer A todo custo Hoje o homem banha de sangue Ah, ah Só pode virar em instantes Ah, ah É o rei dos mortos como o rei da humanidade Mas o ser investidor A de satis Era muito maneiro, eu gostei Olha o finalzinho Nossa, muito maneiro esse final Cara, eu gostei demais da sua música Eu estou gostando muito das músicas de Shumatsu E Pois é Depois dessa batalha do King Shuman com o Ares Pois é Pelo que eu entendi Essa do Ares contra o King Shuman É a sétima luta É a sétima? Então eu acho que não vai ter pro anime Que vai lançar agora Próxima temporada Então não deve aparecer essa luta Mas eu estou muito ansiosa pra poder ver E sinceramente Pelos reacts que nós estamos fazendo A das músicas de Shumatsu Parece que está muito boa essa luta E eu estou ficando muito hypada Sério Porque assim O Sting explicou muito bem Sobre a história do Ares Sobre como vai correr a luta E eu gostei bastante Cara Eu gostei muito Muito parabéns Sting Você mandou muito bem É isso aí cara Eu achei muito interessante Gostei muito ali Do refrão Acho que ficou bem legal Bem interessante Ficou bem marcante O vídeo está legal Muito da hora Eu achei realmente fofo Ficou bem marcante Ainda mais aquele Aquele Slice que teve na voz Para fazer a palavra Ares Eu gostei Até mas ficou bem interessante Parabéns galera Parabéns E pessoal A próxima luta que vamos reagir É do Ayano Kodi Um psicopata Entre vocês Do canal do Nrap E quem nos sugeriu Foi o Icaro Salve Vamos para Será que vai ficar rapidinho Voz e letra Por Ani Rapp Que sai de marceliação Por Denertek Editor Sêmega E por Oxit Elite Maker Por Adiana Vem com o Ani É isso aí pessoal Então vamos lá Suave Suave Não importa quem ou o que Precise ser sacrificado E desde que eu saia Vitorioso no fim Eu manipularei E usarei qualquer um Que estiver no meu caminho Afinal É o dia interessante do horror Vocês não conseguem ver Que tem um psicopata Que eu vou usar e descartar Tem um psicopata Que é melhor Ah Ah Que eu possa vencer No fim Eu descobri Desde cedo Que o conceito Igualdade É uma mentira Então eu percebi Que o melhor pra mim É se eu focar Na vitória Da minha vida O que você acha Que acontece Quando bota uma criança Pra crescer Numa sala Branca de cobaia Ela enxerga os mais fracos Como falha Os mais fortes Como armas O resto da sociedade Como a máquina Dentro de uma escola avançada Eu estou Eu escolhi A turma mais fraca Pois eu vou Fazer a vitória Chega nessa classe Sem desconfiar em de nada Movendo cada peão Ao meu favor Eu não permito Que você toque um dedo Na minha peça Está surpreso Pois sem me defender Quem diria Quer saber se eu luto algo Mas isso não lhe interessa Pois eu só toco o piano Estou no caligrafo Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Mas me escute oriquita Você vai ser minha peça Mas não se meta na minha vida É isso Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Não adianta ter poder se você não consegue usar Seu arma é só objeto, se não usa não tá vendo Eu mantenho minhas notas médias para atenção ou não chamar Afinal tem que ter talento para ocultar seu talento Eu sei que eu se apresentar, cada um ganha um carro Sei quem é a popular e quem é o líder Por não falar muito, eu serei o secundário Mas exatamente o que eu quero ser O seu segredo, eu desculpe Os seus dois lados, eu consigo ver Vai me acusar de abusá-la, essa é uma jogada ousada Não tente brincar comigo, você vai se arrepender É, a vez para a voz também Você não é louca de tentar me expulsar Você deseja que eu suba de classe Mas você vai se arrepender se tentar me manipular Um teste acontece, estamos presos no ar A turma que prevalece vai subir no ranking acima O objetivo é descobrir o líder, mas já sei Pois enquanto eles bolam planos, eu já pensei Não podemos lutar de lida, a não ser que seja urgente Em situações encaixam, falam no estiver doente Todos vocês erraram, os nossos peitas falharam E agora a turma tem é quem ficou na frente Agradeção a Orikita por chegarem aqui Eu disse que a ideia foi sua Pra atenção deles não voltar pra mim Não me olhe, não agradeça, não quero que entenda errado Hirata Kush e de Orikita não passam de ferramentas Não importa o que precisa ser feito ou sacrificado Só vou te manipular para que no final vença Um psicopata na multidão Manipulei Faço o que eu quero sem compaixão Descarta ele Porque eu tenho nada a esconder Você só vai perceber no fim Que eu não dependo de você É você que depende de mim Maneiro Maneiro, maneiro Eu gostei demais A forma com que você passou a história foi bem legal Assim, deu pra entender muito bem E assim, ele realmente é um cara muito maluco, né? E que tá manipulando todo mundo, cara Tipo, qualquer pessoa que ele acha que dá pra usar como ferramenta ele tá usando E é isso É isso E dá pra ver que o anime também passou muito bem essa forma dele de manipulador Pela afeição que ele faz quando alguém tenta entrar na vida dele e mexer com ele, né? E Nrap, você passou muito bem a mensagem do anime e a forma que o personagem é, cara E gostei demais, você mandou muito bem, a sua voz tá muito boa Parabéns, eu gostei demais, cara, sério Eu achei bem interessante A Yana Koji é um personagem bem... É... Aquele cara, né? Que fica quietão, assim, na sala Como ele disse, ele queria ser o secundário e queria saber quem era popular Quem era... Um cara bem observador É um cara muito observador Ele tá criado ali como cobaia, se não me engano Que eu vi Na sala branca E realmente é um personagem muito interessante E parece que é um personagem bem trabalhado, né? Eu nunca assisti o anime O anime até é um difícil nome Yoko... Yoko... Jitsuriwoku... Shijou no Kiyoshitsu Não sei como é isso Assim, eu já sou gaga Se eu for tentar falar, eu vou ficar até amanhã tudo pra falar É isso Mas outras questões eu gostei da vibe Eu achei que a melodia ficou bem interessante no começo Começou de um jeito ali Uma tonalidade e depois Ele acabou mudando o tom da música, né? É... Parabéns ao Beatmaker aí Que fez isso E... Os editores também arrasaram, cara Os editores também ficou bem legal, cara É uma coisa legal Ficou legal A mensagem ficou bacana Eu senti que o grave do piano ali Marcou presença no lance da música Ah, Thumbnail Bem legal Parabéns ao filme envolvido Que tá bem interessante Galera, a última música que nós vamos reagir agora É rap do Jack Hama Amor do Berserk Park The Grappler Fera incontrolável do canal Gabriza É isso aí E quem não sugeriu foi Neto C Salve Vamos para a música técnica rapidinho Mixer Master por Gabriza Beat por Gabriza Thumbnail por MS Nike E a edição por ShineSZ É isso aí Então vamos lá Ó o beatzinho É de começo É o gabeja nos beats O terror dos hits É o Shine and the Hit Quero ver se peitar O monstrão Que é o meu nome Assassino de vacilão Filha degenerada Filha do Robru Eu vim do inferno É a vingança e superá-lo É tudo o que eu quero Vocês não são vários Não faz o que eu faço Meu pai é um demônio Eu vou matar o desgraçado O ódio tá carregado Vou tomar de ação Onde der teu veneno Eu me tornei Uma fera incontrolável Vietna, minha coroa foi abusada Pelo próprio capeta Que destruiu sua alma Que vacilão Que vacilão Ela teve um filho Esse filho só é Tudo o que eu quero é ser o mais forte Pra seguir o caminho Poxa, era ele Coi É o que eu quero ir Com o meu irmão Com o ladrão Não pode Tanto morte Como a parte Com o brilhão É o suficiente É o suficiente Que foi feito O cliente está louco Vai curar os meus defeitos Оfraga é poder Então pra todo o meu peso E usa a droga Que foco É o trancê Deu o mundo inteiro Lança e a X4 Substância Perigosa O arronismo É o único É feito O que importa Trazem do meu corpo Danificado De volta Com o triplo Do tamanho O meu sangue é de um homem, não de um verme comum Ei, eu vou acabar com tudo Sai que eu tô sem freio e vou te brocar no muro É um absurdo o tamanho do meu poder Cê não cansa de apanhar, eu não canso de bater Quero ver se é peitar o monstro É que eu, meu nome é assassino de vacilar Filho degenerado do obro, eu vim do inferno A vincância de superá-lo, é tudo que eu quero Vocês não são vários, não faz o que eu faço Meu pai é um demano, eu vou matar o desgraçado O ódio tá carregado, vou tomar de assalto O antiteto, o veneno, eu me tornei Uma fera incontrolável Me subestimaram achando que eu era fraco Mentalmente está ruim, e vejo estrago A brutalidade é o terço do poder nato Uma morte agonizante com um ambiente esbagaço E achar que é o único com direito essa luz Se soubesse o que eu passei, não agiria como puta Então fique sabendo, esse é o meu último aviso E eu tiro o ramo, eu também sou seu filho Cada oponente mostrando a minha habilidade Com a força dos meus dentes, asgando carne por carne Eu mordo o seu braço, adoro o cheiro de sangue Um avalanche no caute em um instante Cada golpe violento, eu vou acabar com a sua raça Sacar o dia que amassa, não escapa de mim, não passa Só que o coração para, batendo igual a desgraça Mostra pra esse arrombado que o monstro saiu da chão E aí vai, Yuri E aí vai, Yuri E aí vai, Yuri E aí vai, Yuri Um aplicativo Eu me amarrei nessa música, ficou muito a cara do Jack Rama e eu também uma surpresa, porque ele era muito magrinho, né? A gente já reagiu a alguns vídeos informativos aqui no canal sobre ele, e assim, a gente já sabia que ele tem uma psicose muito anabolizante, mas não porque, assim, ele queria ficar forte, mas não porque ele, tipo assim, meio que tem o trauma de ele não ter força. Ou só pra defender a mãe dele, né? Pois é, cara. Muito louco, né? Muito legal. Escuta a história, eu acho, de Jack, né? É, assim, desde o começo, né? É, desde o começo, sim. Porque o que a gente já sabe é das lutas. Das lutas, quem teve algumas lutas e tal. Pois é, não do começo da história dele, muito interessante, eu me surpreendi bastante. Gabriza, você contou a história muito bem dele, e esse estilo combinou muito com ele, essa voz de bom, pois é, muito bacana, cara. Legal, você realmente ficou muito interessante, o beat ficou bem da hora, gostou bastante, a gente também tá bem agressivo, marcando bastante os graves ali. Parece que tem o Overdrives ali nos graves, eu achei muito legal, o Gabriza arrebentou também, eu achei que o refrão é muito colante, assim, como a Andy diz. Muito top, cara, realmente, eu gostei pra caramba, a tambineta, bem legal também, a edição do Shining também, como sempre, arrasa e tal, o personagem é bem legal, é um personagem muito top e combinou muito contigo, Gabriza. Parabéns, tipo, muito insano. Ficou muito, né? Muito legal. E é isso, pessoal, vocês gostaram desse react e das ideias de músicas que trouxemos aqui no canal? Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha com seus amigos, porque o seu apoio é muito importante pra gente, tá bom? Então, é isso. Também, passa aqui na descrição que o canal do Gabriza, do Nrap e do Sting vai tá aqui embaixo, se você não conhece algum deles, eu super indico, porque eles são muito bons, sério, você não vai se arrepender. Também passa no primeiro link da descrição e tem o curso Método Fonarte 3.0 da Baira Rodrigues, se você quer aperfeiçoar as suas técnicas de desenho, quer evoluí-las, ou quer aprender do zero a desenhar o seu personagem favorito, eu indico esse curso pra você, tá bom? Vale muito pra não você dar uma passadinha aqui na descrição. Também, deixa aí embaixo seu comentário, eu quero muito saber o que você acha dessas músicas, tá? Fala aí pra gente, porque é bem legal, eu gostei pra caramba, eu acho que foi bem da hora, eu quero saber a sua opinião, tá? E deixa sua sugestão já pro próximo Sessão React que acontece no sábado, no meio-dia, deixa aí, eu quero ouvir você no próximo Sessão React, tá? E é isso, pessoal, até o próximo vídeo, um beijão pra vocês, tchau! Tchau!